Rapaziada do canal, aqui quem fala é o Angelo Andrade, seja muito bem-vindo ao canal Quebra na Banca. Você que não é inscrito já sabe, né? Se inscreve, deixa o like e clica no sininho para receber as notificações e assim, quando eu postar um vídeo, você automaticamente recebe, tá? Você que já é inscrito, deixa o like também e clica no sininho para também receber as notificações assim que eu postar o vídeo. O aproveitamento do canal nessa semana tá muito bom, foram dois dias muito positivos, de muitos acertos e sei que vocês gostaram muito. Não é diferente no grupo VIP, tá? Nos últimos quatro dias de VIP foram sábado e domingo, segunda, não, terça e quarta, perdão, só erramos dois jogos, só quatro dias, mas acho que 22 jogos, erramos só dois, acertamos 20. Então é um aproveitamento muito bom, principalmente por ser início de temporada, por mais seja europeia, mas, de fato, estamos muito bem, tanto no vídeo quanto no VIP. Então, você que quer ser VIP, entre em contato com o número que está aí abaixo e seja feliz, não é mesmo? Muita gente procurando, fico muito feliz pela confiança, de fato, é um combustível mais para eu me dedicar ainda mais, porque eu gosto muito disso. Enfim, tudo indo muito bem e espero que continuemos assim, não é mesmo? Então vamos lá, vamos para as dicas da sexta-feira, eu estou um pouco lento agora, mas vamos lá, vamos para as dicas da sexta-feira. Na Bielorrússia, Bate Borisov contra o Dinamo Brecht. Bate, que é um dos maiores times do país e tem tudo para vencer esse jogo. Casa, seco, Bate Borisov seco. Na Bélgica, Zulti contra o Brugge, ambos marcam. Além da Liga Belga bater quase sempre, são jogos de equipes que costumam marcar gols historicamente, pelo menos é assim, claro que ainda está nisso de temporada, mas o Zulti várias vezes bateu, ambos marcam e o Brugge também. Na Turquia B, segunda edição da Turquia, Ankaraguku contra o Erzurum. Vai estar na descrição aí, vocês dão uma olhada. Ankaraguku contra o Bayern menos 2,5. São duas equipes que historicamente não marcam muitos gols. São duas equipes que historicamente são equipes estranhas defensivas e com deficiências lá na frente. E não contrataram nada relevante, então creio que Bate também é provável. Na Ligue 2 da França, segunda edição da França, Valenciennes contra o Clermont-Fultz, menos 2,5. Menos 2,5. Na Série B, América Mineiro contra o Náutico, América Mineiro seco. Se o Náutico ganha esse jogo, meu filho, eu desisto de Série B, sinceramente. Vamos lá. Arsenal e Leicester. Deixei por último que é o jogo que eu quero falar mais, é um jogo que é o penúltimo campeão do campeonato da Premier League, o Leicester, de Ranieri, que manteve a base, né? Drinkwater, Vardy, Mahers, enfim, manteve a base da última temporada, quase a base do título, porque tiveram algumas peças que saíram, né? Mas é uma base interessante, que dá sim para dar trabalho na competição e que dá ali para lutar por uma Liga Europa, talvez. Essa Champions League eu acho muito improvável, tá? Acho muito improvável. Mas fizeram um mercado bacana, contrataram o Irineatio, né? Do City, jogador jovem, com muito potencial, um nigeriano muito bom, contrataram por R$ 27,70 milhões de libras, tá? Então é um jogador muito bom. Trouxeram também o Iborra, volante, de contenção, para ajudar ali na marcação, na recomposição ali, na cobertura do Leicester. E tiveram outras contratações, mas nada muito relevante. Trouxeram o Maguirre, que era um zagueiro do Lucili, muito interessante, com potencial, 24 anos apenas, e pode ser que dê certo. Mas vamos aguardar, porque querendo ou não, é um teste, tá? Saíram, não saiu quase ninguém de relevante, só o Ziele mesmo, que foi para o Stuttgart, o alemão voltou para o seu país, mas nada muito relevante em relação à saída. Então é um time que contratou as peças que faltavam, jogadores carências no elenco, e vamos ver se dá certo. Aposta não, a contratação do Irineatio eu acho muito interessante, que é um jogador que tem tudo para explodir. Vamos ver se, de fato, isso vai acontecer. Já o Assa, que é o mandante no jogo, fez um mercado muito interessante. Vendeu, pelo menos até então, né? Vendeu as peças que não lhe interessavam, como o Martínez, goleiro. O Sanogo, que teve até algumas chances, principalmente nas Copas, mas ele é muito ruim, muito ruim mesmo. E acabou indo para o Toulouse, de graça, da França. E o Sérgio, que estava na Roma, voltou de empréstimo, mas não ia ter muitas chances. E já não tem também uma relação muito boa com o Wenger. Enfim, já é um jogador que tinha o passe do Arsenal, mas não lhe interessava. Então a Juventus ou contratou, após uma boa temporada na Roma, por R$ 12,20 milhões de límites. Aí, e R$ 200 mil límites. Aí vem o mercado de chegadas, um mercado muito interessante. Chegou Lacazette, ódio do Lyon, muito bom jogador, muito bom jogador, era o melhor jogador de longe do Lyon. Era o cara que carregava o time, de fato, por ter um faro de gol, um senso de posicionamento fantástico, um jogador muito bom mesmo, e que tem tudo para explodir na Premier League pelo seu estilo de jogo explosivo e matador. Então ele chega, de fato, para ser aquele cara. Foi contratado por R$ 53 milhões de euros e tem tudo para explodir. O Colasinac foi contratado também para a lateral esquerda, no Schalke 04, veio de graça. O contrato dele acabou por lá. E é isso. Foi o que o Arsenal contratou, essas duas peças. E duas peças muito interessantes que agregam muito a um elenco que já é muito bom. Ainda está rolando aí um burburinho que Alex Sancho pode sair e tal, mas ainda assim é jogador do Arsenal. Então tem muita coisa para acontecer no mercado, mas até então é isso. E para esse jogo, eu acho muito provável, ambos marcam. O Leicester, que tem um ataque muito bom, que agora foi reforçado com o Iene Atio, e o Arsenal também tem um ataque e joga em casa no Emirates e tem tudo para marcar de fato, tranquilamente. Então ambos marcam, eu acho bem provável nesse jogo, jogo de estreia do campeonato. Eu não gosto de apostar em estreia, mas eu vejo muito valor nesse ambos marcam. Tá bom? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.